Um idoso de 65 anos, ele foi até a delegacia nessa quinta-feira pra comunicar, gente, que foi vítima de estelionato. Isso aconteceu na cidade de Tiradentes, no Campo das Vertentes. Segundo a Polícia Militar, golpistas se passaram pela filha do idoso na última segunda-feira e pediram aí, ó, quantias em dinheiro via WhatsApp. Em um primeiro momento, a vítima fez um pix no valor de mil reais ao suspeito. A suposta filha do idoso alegava pelas mensagens que o limite de transações dela tinha se excedido naquele dia. O idoso ainda fez mais três transferências do mesmo dia para o suspeito, gente. O valor total do prejuízo, ó, chegou aí aos 12.400 reais e ainda de acordo com a PM, os dados bancários da conta utilizada pelo golpista estão sendo analisados aí pra poder chegar ao suspeito de lesar esse idoso. É mais um crime como aqueles, mais um golpe, né, como a gripe, crime, golpe, golpe em forma de crime, crime em forma de golpe, desses que a gente tem trazido aqui pra vocês, né, pessoas se passam por outras pelo WhatsApp pedindo dinheiro, se aproveitam da proximidade das relações. Quando isso acontecer, mesmo sendo alguém muito próximo, sempre desconfie, tente meios de se assegurar de que aquele número de celular não foi clonado e está sendo usado por criminosos golpistas.